Foi morto a tiros na zona leste de Teresina, vítima. Esse rapaz estava na porta de casa, na casa da mãe, quando foi alvejado. As informações, você vai ficar por dentro agora com ele. Felipe Reis, vamos ver. Evandro dos Santos Matos, de 26 anos, estava na rua Santo Antônio, localizada na Vila Verde Lá, na zona leste de Teresina. Ele foi assassinado com pelo menos quatro tiros. Estava na frente da casa da mãe. Antes de morrer, tentou fugir dos atiradores, que invadiram o imóvel e atiraram. A morte do Evandro está sendo investigada aqui pelo DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A polícia militar foi chamada ao local, realizou o trabalho de isolamento da área até a chegada dos policiais civis. A polícia ainda não tem o paradeiro dos acusados de terem cometido este assassinato em Teresina. Com as imagens de Anderson Veloso, Felipe Reis para a Rede Meio Norte. Obrigado, meu amigo Felipe Reis, pelas informações. Grande Felipe Reis, trazendo notícia. O que acontece aqui na nossa capital, Felipe Reis mostra. Vamos para a hora certa aí na tela. Obrigado, Felipe Reis. Obrigado, Felipe Reis.